Agora eu vou chegar aqui com o prego de aço, esse número do prego aqui é 17 por 21 e vou pregar justamente na junta da massa aqui, na junta da massa certinha, eu pego aqui e vou pregar aqui. E para a gente montar a caixaria a gente faz o seguinte, eu medi, dessa parte aqui até o chão, deu 2 metros e 72 centímetros, então eu cortei dois pedaços de 2,72 para botar de um lado da forma e do outro, está aqui todos os dois. Esse e esse aqui, todos os dois. A largura deles é a largura da viga aqui, essa viga depois de pronta está com 13 centímetros, então a gente cortou aqui 13 centímetros também na largura, ok? Para poder fazer o travamento a gente vai travar ele aqui na parede, dessa forma aqui. Então até aqui onde a gente tem a parede para travar a gente vai travar aqui, então a gente cortou dois sarrafos aqui de 7 centímetros até a altura da parede aqui, certinho. Nesse caso aqui deu 2,14 metros, então eu cortei dois pedaços, um do lado e outro do outro. E agora, essa trava aqui, a gente vai pregar justamente aqui nessa base da nossa estrutura da caixaria, tá? Então vou lhe mostrar como é que a gente faz. Para pregar a gente vai encostar aqui na base dela certinho, essa outra aqui por trás eu vou usar de apoio, chega aqui na face certinha, na ponta aqui. Mais ou menos 7 centímetros depois da base aqui, se chega aqui a prega. A pregou aqui, em média a cada 40 centímetros pode botar um prego desse. Pronto, fiz isso de um lado aqui, isso aqui ele vai ser o apoio para a gente escorar ela aqui na parede. É essa aqui que é o esquema. É o apoio para a gente chegar com ela aqui, escorar na parede e fazer o travamento dela aqui, tá vendo? De um lado e do outro, alinhado lá em cima, talba lá 13 centímetros, tá vendo na face lá? Fechou, é isso aqui. Eu vou fazer as duas, fazer essa daqui e a do outro lado aqui para a gente botar ela no lugar. Pronto, fechou aqui, o lado de cá está pronto. Ok, agora a gente vai juntar os dois lados aqui e colocar a talba lateral, tá? Agora aqui é o seguinte, nós estamos trabalhando com o reaproveitamento do material, né? Essa talba aqui mesmo que a gente cortou ela toda, foi o que a gente tirou daqui. A gente vai pegar aquela outra dali agora e colocar aqui para a gente apregar já do outro lado. Aproveitamento dessa madeira aqui, a gente vai pegar ela, abrir aqui a nossa forma, a janela de concretagem aqui. Abrir a nossa janela, deixar ela aqui, depois que a gente concretar a gente fecha de novo. Pronto, para poder montar a forma aqui agora, a gente faz o seguinte, a gente vai pegar essa caixaria aqui que a gente já está pronta, costelada, vem com ela aqui, ó, e vai colocar ela dessa forma aqui, ó, em cima da forma para poder tampar ela aqui, ó. A gente vai botar ela, alinhar na face aqui, ó, e agora apregar ela aqui nessa talba aqui, ó. Vai apregar ela aqui nessa que a gente fez aqui, ó. De um lado, do outro também rente com ela aqui, ó. A gente vai pegar e apregar aqui, ó. Beleza, para essa aqui, ó, a cada 30 centímetros a gente bota um prego, tá? Nessa lateral aqui, ó. A cada 30 nós vamos botar um prego aqui. Vou botar um aqui no meio de cada uma trava dessa aqui, ó. Pronto, aqui ó, travado de um lado e do outro. Pronto, aqui essa base, essa base aqui, ó, é os 5 centímetros onde a gente vai jogar concreto para concretar a nossa forma. Vai ser concretado para esse buraquinho aqui. E aqui, ó, fica assim depois de pronta, tá? E aí agora é só a gente colocar ela no lugar, travar e fechar o restante da tampa lá por trás. Que aí eu mostro a você colocando no lugar lá agora, beleza? É isso aí. Tá pronta a forma, vamos lá para a próxima etapa que é a concretagem dela. Que é a colocação dela no lugar. Aqui, para poder facilitar a desenforma, você pode utilizar algum desmoldante, ó. Um ótimo desmoldante que você pode utilizar também é o óleo de cozinha, tá? O óleo de... O óleo de comida. Você pode pegar aqui, ó, e despejar na forma e espalhar ele aqui, ó. Ó, para poder a gente colocar aqui, ó, na hora que a gente encosta a talba, é preciso que a ferragem fique lá no... Fique no cantinho ali, ó, para não ficar pegando na talba. Então você pode pegar, ó, pega uns pedacinhos de cano PVC de 40mm, e aí você faz um corte nele, faz uma cavidade nele aqui, ó, na metade. Porque ele fica com dois centímetros aqui, ó, para poder você fazer o espaçador. Aí você pega esse espaçador aqui e encaixa aqui dessa forma, ó. Encaixa ele agora aqui, é só você escorar a caixaria nele aqui, ó, que automaticamente ele vai deixar a forma lá no canto certinho e fica bom, tá? Para a ferragem não ficar pegando no... Para a ferragem não ficar pegando no seu... Na caixaria. E aí para montar ela, a gente vai pegar ela aqui, ó, vai chegar com ela aqui. Deixa eu ver aqui. Encostar ela no canto. E aí agora, ir com ela até... Encostar ela até o cantinho aqui, ó. Aí. Colado lá em cima. Embaixo aqui, ó. Colado na forma, para estar afastado da forma. Aí eu vou só e centralizo ela, de acordo com a minha ferragem aqui, para a ferragem ficar no meio certinho dela. E agora é só aprumar ela aqui e travar ela na parede, ó. Bom, ela tem que ficar aí, ó. Para ela poder ficar no prumo, ela tem que estar aí, essa caixaria. Então a gente vai pegar e travar ela, justamente aí para ela ficar aprumadinha nesse sentido aí. O prumo livre, fechou. É só eu pegar e travar ela aqui agora. Agora eu vou chegar aqui, ó, com o prego de aço. Esse número do prego aqui é 17 por 21. E vou apregar justamente na junta da massa aqui, ó. Na junta da massa certinha. Eu pego aqui e vou apregar aqui, ó. Bom, antes de eu arrochar 100%, eu vou verificar se o prumo está certo mesmo. Se não mexeu nada, se estiver certinho, eu já posso apregar. Pronto, está certinho. Está aprumadinho aí, ó. Folhinho de papel, 2mm de folga, que é o que pede. Eu vou pegar e já deixar ela travada do lado de cá logo também, colocar um logo de apoio aqui, ó. Beleza, apreguei um aqui, apregar outro aqui, ó. Aí em toda junta de massa que tiver, daqui para baixo, eu vou e aprego um prego desse aqui, ó. Aqui tem outra junta, ó. Beleza. Feito isso aqui, ó. Agora, não acabou por aqui o travamento não, ó. A gente tem várias opções aqui, ó. Se você, de repente, não tivesse acesso para o outro muro, só que esse muro aqui é dessa casa. Quem tem acesso, pode fazer alguma, alguma... Pode furar ele, tá? Então, se não tivesse, você iria colocar a escora, escora ponta-leite, escorando daqui para cá no chão e embaixo aqui também, tá? Você podia colocar os ponta-leite aqui, escorando uma vez que você já fez as travas aqui, ó, está travado na parede. Mas como a gente tem acesso ao outro lado, a gente vai fazer o engolhamento, fazer a trava com a agulha. Pronto, eu vou pegar aqui o pedaço de ferro. Esse ferro está travado na massa, tá? E agora eu vou pegar aqui, ó, e do outro lado o ferro também está travado na massa. E vou amarrar o arame aqui, ó. E esse arame vai combater aqui esse momento de... Dessa puxada aí da caixa, né? Eu consigo travar, show de bola aqui, ó. Ó. Fica bem arrochado, ó. Pode arrochar mesmo, ó. Massa velha, aguenta arrocha. Ó. Ó. Beleza, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui, hein, a cada 40 centímetros daqui pra baixo, ó. E essa parte de cima aqui, ó, eu travo ali em cima. Fechou? Então, desse jeito aqui, você... Se você não puder furar a parede do... A parede que do outro lado a gente pensou que não estava... Apesar dessa parede ser daqui da casa, mas do outro lado está rebocado. Então, para não precisar estar furando e está rebocado e está pintado, né? Para não precisar estar gerando desconforto e ter que estar fazendo algum ajuste lá do outro lado, a gente pode fazer assim, ó. Pega dois ferrinhos, ó. A prega de um lado, a prega do outro. Fura com a broca de 10 milímetros aqui, ó. Furei com a broca de 10. E aí travei ela diagonal assim, ó. E ela combate esse empuxo aqui, ó. A caixaria não vai se movimentar pra cá. De jeito nenhum. E eu tenho um travamento perfeito. Eu tenho uns pregos de aço travados aqui. Tenho essa trava com a caixaria. E aí, fica beleza. Show? É assim que a gente faz pra poder fazer o travamento aqui. Tem várias opções, beleza? Acompanha aí que daqui a pouco a gente vai fazer a concretagem dela e finalizar aqui a execução desse pilar de reforço. Bom, olha só. Caixaria no lugar. Essa parte de baixo já está toda presa. A gente prendeu fixando os ferros aqui na parede. Tá tudo travado. E agora a gente vai fazer o fechamento aqui atrás, ó. A tauba já cortada no tamanho certinho pra gente colocar ela no lugar. A gente vai pegar só e colar, ó. E pra colar essa tauba, pronto. Aqui é o seguinte, ó. Vou pegar a forma aqui, colocar ela aqui atrás e apregar ela na minha caixaria aqui, ó. Só pra poder fazer esse fechamento. É somente isso. Fechou aqui, eu vou apregar de um lado e do outro aqui, ó. E adeus saudade. Aí é só terminar o travamento dela. Aqui eu vou usar a prego. Cabeça dupla pra pregar que fica mais fácil de desenformar. Beleza. Travei de um lado, travei do outro. Vou só apregar a ponta ali pra poder terminar de fechar ela. E adeus saudade. Olha só. Agora, a gente vai fazer a concretagem aqui do pilar. E pra poder fazer a concretagem do pilar, primeiro você umedece, né? Você vai jogar água fora fora na forma. Pra poder encharcar ela. E aí você vai encharcar a forma e vai jogar o concreto, tá? Eu sei que algumas pessoas vão me perguntar sobre o concreto. O concreto aqui, você pode fazer um concreto com 5 latas de areia, 6 latas de brita e um saco de cimento. Areia média, tá? Aí fica um concreto excelente pra poder você fazer a concretagem em média de 28 a 30 litros de água. Pra ele estar mais ou menos nessa textura aqui, ó. Nessa pegada aqui, ó. O concreto aqui, ó. Tá perfeito. Nessa textura aqui pra poder fazer a concretagem, tá bom? E aí você vai pegar e vai fazer o lançamento. A gente abriu aqui a janela de inspeção. E aqui, ó. Vai concretar jogando aqui, ó. Aí você vai pegando, vai jogando os baldes. Cada balde que você jogar, se você estiver utilizando um vibrador, você vai vibrar com um vibrador de imersão. Mas se não, você vai, ó. Fazendo acomodação do concreto na forma. Ó. 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 procedimento padrão chegou na altura da janela a gente vai retirar aqui a retirar o funil de concretagem é porque ele vem até aqui ó agora a gente vai concretar o restante tá daqui pra cima a gente vai lançar dali agora o concreto pronto ó aqui agora tudo cheio de baixo até em cima você percebe que é que a forma ficou totalmente cheia e eu vou chegar perto ali para você ver você vê que concreto ele já se expandiu para todas as laterais dela aqui em cima no pezinho da forma aqui tá vendo o que está começando a derramar coladinho na viga tá vendo embaixo aqui fora fora aqui também dentro aqui nessa parte aqui tá vendo com o colado concreto na viga e essa parte aqui ó também concreto colado na viga e aqui você olhar por cima aqui ó quando a gente tá enchendo já tá cheio até mais alto que a viga viga tá aqui a gente viu até cá aí pelo princípio dos vasos conectantes né o concreto vai até todas as beiradas e fica tudo travado assim pronto olha só três dias após a gente ter feito a concretagem o processo adequado para você manter hidratação do pilar é você ir molhando ele perceba que a forma tá até encharcada aqui então você vai molhando durante esses três dias ou você faz a retirada no dia seguinte e aplica uma pura química como a smart resina que a gente utiliza muito aqui na nossa obra mas existe várias maneiras de se fazer a mesma coisa tá então aqui a gente hidratou os pilares durante esses três dias e agora a gente vai retirar essa forma tá a gente mostrar para você o resultado final como é que vai e como é que ficou e a gente vai aproveitar e utilizar essa forma em outras caixaria que está fazendo aqui também então acompanhe para poder fazer a retirada da forma você vai retirar os arame que você colocou aqui ó retirar retiraram de um lado e retira do outro aqui ó aqui eu mostrei para vocês o travamento como é que a gente consegue fazer o travamento com esse sistema aqui beleza mais uma obra ali ó fechando para gente gravar um bocado de vídeo para vocês aí lá na roça mostrar para vocês um bocado de detalhe lá no canto bacana ali perto de feira de santana no lugar do sossego vai ser bom esses vídeos vai acompanhar aí agora a gente vai tirar a talba tá e para poder tirar a talba a gente vai desmontar a caixaria tá então para dizer porque a gente não vai a gente poderia tentar tirar ela inteira se fosse usar ainda em algum lugar mas como a gente não vai usar essa caixaria nesse modelo a gente pode pegar desmontar então a gente vai pegar e tirar você pode vir com a talhadeirinha fina e você vai encaixar a talhadeira aqui ó no cantinho na lateral onde tem o prego ó uns três centímetros acima onde tem um prego você entra com a com a você entra com a talhadeira e vai fazer assim para poder folgar ó ó vai fazer desse jeito todo lugar onde tem um preguinho você vai entrar com a talhadeira e apertar aqui ó ó aí ele vai folgando e pronto tirei aqui essa parte de baixo eu vou subir ali para cima para poder tirar o restante aqui ó pronto removei esse lado todinho agora essa foto lá de cá agora para completar retirei a tampa agora aqui ó eu vou pegar e puxar ela pronto retirei aqui essa caixaria agora vou tirar essa de trás para tirar do lado aqui ó pronto retirei as tábuas de um lado e do outro agora a gente vai tirar só dessa lateral aqui ó dessa ó aqui ó ó o concreto coladinho aqui na viga ela fica ele fica 100% coladinho aqui ó tá vendo quando a gente faz a a concretagem pelo funil depois aqui vai só passar a massinha para ele ficar igualadinho mas aqui tá retinho a lateral todinha agora a gente vai pegar aqui ó tirar esse lado aqui ó só pegar aqui por trás a gente já pegou os pregos de aço ó fazer assim ó folgar os pregos de aço aqui foi aqueles ferros que a gente colocou a gente colocou aqui ó ó e ele é fácil retirar também ó ó ó só puxar aqui agora ó vai tirar o show aqui ó tá feito aqui o resultado dele nessa lateral agora ele vai tirar a do outro lado aqui ó aqui é o primeiro lugar onde a gente abriu a janela tá vendo na hora que você fecha janela certinho o concreto fica certinho retinho não fica nenhuma falha também onde você abre a janela é é tranquilo para você fazer com a janela pronto tá aí ó desinformado e o resultado final dele depois de pronto e concretado de cima até embaixo concretei ele de uma vez só porém o concreto eu joguei duas vezes da metade para baixo pela janela e de lá de cima eu joguei pelaquele canto do funil lá ó e aí ficou o resultado final aí da execução do nosso trabalho e aí agora eu quero que você deixe aqui nos comentários aqui uma nota de 0 a 10 para execução aí dessa atividade tá gravamos o passo a passo espero que vocês gostem fizemos com muito carinho porque eu quero que outras pessoas consigam fazer as mesmas atividades que a gente faz aqui tá se você gostou não esquece de deixar o seu joinha e se você ainda não é inscrito no nosso canal seja muito bem-vindo faça parte da família renata de fica tá bom estamos aqui sempre gravando vídeo aula passa a passo tutorial para você que quer aprender a executar atividade de obra tá bom então é isso aí vou ficando por aqui um grande abraço para você e até o próximo vídeo fui oi